Fala, tropinha! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme, sou mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje tá dizendo pra vocês Tática no Flamengo no Soccer Manager 2022. Vocês pediram bastante, aí eu vou começar uma série no canal trazendo aí várias táticas de times brasileiros e também europeus aí no canal pra vocês. Então já se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo e também ativa o sininho pra você não perder nenhum próximo vídeo. Claro que pode ser o time do seu coração. Muito obrigado a todos, rapaziada, e vambora para o vídeo. Vamos lá, galera. Tô aqui no save do Flamengo, né, rapaziada? Vou fazer aí pra vocês, mostrar pra vocês a tática que eu botei aqui no Flamengo no Soccer Manager 2022. Mas primeiramente vou estar mostrando aí pra vocês os três amistosos, né, que eu vou fazer pra testar essa tática. E o primeiro vai ser contra o Palmeiras, né, dentro de casa, fazendo aí a reedição da final da Copa Libertadores de 2021. O segundo jogo é contra o River Plate, reeditando também a final da Libertadores de 2019. E o terceiro e último amistoso vai ser contra o Atlético Mineiro. Fora de casa, o campeão brasileiro de 2021 contra o vice-campeão de 2021. Antes de mostrar a tática pra vocês, vou fazer aqui os três amistosos primeiro, né? E o primeiro jogo aí, primeiro amistoso, vai ser contra o Palmeiras, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Jogando dentro de casa aí, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se sair nesse primeiro amistoso. E já vocês podem ver a escalação aí, tem um spoilerzinho da escalação do Flamengo. Então vamos lá, primeiro amistoso, Flamengo e Palmeiras. Show de bola, família! A bola já está rolando entre Flamengo e Palmeiras, reeditando a final de 2021 nesse primeiro amistoso aqui na tática que coloquei no Flamengo no Soccer Manager de 2022. Eu botei a partida rápida, né, rapaziada? Botei os gols aí pra vocês também, pra vocês acompanharem se sai um gol, né? E já terminou o primeiro tempo, a partida rápida, está rápida mesmo. E acompanha aí as dicas que eu vou fazer nesse segundo tempo. Coloquei o Kennedy na ponta direita e puxei o Everton Ribeiro para o meio, né? Os nossos jogadores estão com uma nota bem baixa, né? Estão jogando muito mal. Mas isso aí é normal, rapaziada. Isso é normal porque é começo de temporada. O time não tem a química boa e também os jogadores não estão entrosados. Mas aí, ó, já estamos com 70 e poucos minutos, quase chegando a 80. O Flamengo até que tá com boa posse de bola e também boa finalização, mas não deu em nada. Termina o jogo, zero para o Flamengo, zero também para o Palmeiras. Final de partida, rapaziada. Zero para o Mengão, zero também para o Verdão. Ninguém saiu vitorioso nesse jogo. E o homem do jogo foi o Isla, né, rapaziada? Lateral direito do Flamengo se deu bem aí, jogou muito e foi o homem do jogo. Na posse de bola, vou destacar aí o Flamengo, né? Ficou com 55% de posse de bola. O Palmeiras ficou com 45%. Nas finalizações, 16 para o Flamengo e apenas 3 para o Palmeiras. Em chutes a gol, né? Remates a baliza. 5 para o Mengão e apenas 1 para o Palmeiras. E para fechar nos escanteios, o Flamengo ficou com 9 e o Palmeiras com apenas 2. Então, esse foi o primeiro amistoso na tática do Flamengo. O primeiro amistoso já foi, né? 0x0 contra o Palmeiras. Agora vamos fazer o segundo amistoso, River Plate contra o Flamengo. Jogar fora de casa dessa vez. Fazer a reedição aí da final da Copa Libertadores de 2019. Vamos ver quem vai ser o vencedor. River Plate e Flamengo no amistoso na tática do Flamengo no Soccer Manage 2022. A bola já está rolando. River Plate e Flamengo amistoso na tática do Mengão. Vamos ver aí como é que vai ser essa partida, rapaziada. Por enquanto, 0x0. Já chegamos à marca de 20 minutos. O tempo está passando rápido aqui no SM. E lá vem o Flamengo. Évitor Ribeiro. Vem carregando a bola. Passou de 1. Deixou um no chão. Passou de outro. Tocou no Kennedy na direita. Ele entrou na área. Chutou. Defendeu. Golhou na sobra. É gol do Mengão. 1x0. O Gabigol marca em cima do River Plate. Abriu o placar nesse primeiro tempo. E acabou. Intervalo de jogo. 0 para o River Plate e 1 para o Flamengo. O Kennedy está jogando mal, rapaziada. Está com nota 4,4. Mas não vou alterar ninguém, não. O time está bem. E vamos assim mesmo para o segundo tempo. Porque aí estamos com 57% de posse de bola. 18 chutes. E também 11 no gol. O time está bem. Defendendo bem também. Agora é só tentar fazer um golzinho. Ou então manter o resultado. E vencer a partida. Vamos lá. Está chegando perto do final. Fim de papo. 0 para o River Plate. E 1 para o Flamengo. Primeira vitória aí. Nessa tática. Nesse vídeo. Final do segundo amistoso aí. River Plate 0. Flamengo 1. Gol de Gabigol. Aos 34 minutos. Dando a vitória aí para o Mengão. Ele também foi eleito como o homem da partida. Foi o melhor do jogo. O homem do gol. O homem do jogo. O Flamengo ficou com 53% de posse de bola. E o River 47. E nos chutes. 24 para o Mengão. E 6 apenas para o River Plate. E nos chutes a gol. 13 para o Mengão. E 3 para o River Plate. Nos escanteios. O Flamengo ganhou de goleada. 9 escanteios para o Flamengo. E 0 para o River Plate. Então o final de amistoso aí. Final de segundo amistoso. Vitória do Flamengo. Fala tropinha. Estou passando aqui no meio do vídeo. Para pedir para vocês. Para se inscrever no canal. Como vocês podem ver. Mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo. Não são inscritos aqui no canal. Então para fortalecer o canal. Já se inscreve aí. E claro também. Para você não perder nenhum vídeo. Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado rapaziada. Agora vamos lá para o terceiro amistoso. O terceiro e último amistoso aqui. Nessa tática. Domingão, Atlético Mineiro campeão do Brasileirão de 2021. Contra o Flamengo né. Que foi o vice campeão do Brasileiro de 2021. Vamos fazer esse amistoso aí. Vai ser um jogaço. E claro. Eu espero a vitória do Flamengo. Vamos lá então rapaziada. Atlético Mineiro contra Flamengo. Nesse amistoso. No SM 2022. Início de partida. Bola rolando. Atlético Mineiro contra Flamengo aí. Para fechar esses amistosos aí. Essa sessão de amistosos. Aqui na tática do Mengão. Por enquanto 0x0. E tem um lance aí do Flamengo. 25 minutos. Vem Bruno Henrique. Já deixou um para trás. Passou muito bem. Pode tocar no meio. Cruzou na área. Gabigol dominou no peito para fazer. Sempre ele. Gabigol marca o primeiro gol do Flamengo aí na partida. 1 então para o Flamengo. E 0 para o Atlético Mineiro. Logo aos 25 minutos. Gol do Flamengo. Acabou o primeiro tempo. O time está jogando bem. Todo mundo aí com notas verdes. Nota boa. Então vamos seguir na partida. O time está jogando muito bem. 56% de posse de bola. 12 finalizações. O time está muito encaixado. E rapaziada. Já bota aí nos comentários. O próximo time que você quer ver a tática. Aqui no canal. Bota aí nos comentários. Que eu vou estar trazendo para vocês. E acabou o jogo. 0 para o Atlético Mineiro. E 1 para o Flamengo. Fechamos os amistosos com uma vitória. 0 para o Atlético. E 1 para o Flamengo. O Gabigol mais uma vez. Marcou o gol da vitória aí, né? E o Isla foi o melhor da partida. Não foi o Gabigol, não. Na posse de bola. O Flamengo jogou fora de casa. E ficou com 58% de posse de bola. O Atlético Mineiro ficou com 42%. Nas finalizações. 17 para o Mengão. E 4 para o Galo. Em chutes a gol, né? Remates a baliza. 5 para o Flamengo. E 2 para o Atlético Mineiro. Nos escanteios. 2 para o Flamengo. E 0 para o Atlético Mineiro. E agora que acabou o amistoso, né? Os 3 contra o Palmeiras, River Plate e Atlético. Vamos fazer um resumão aí do vídeo, né? Das partidas. E depois vou mostrar a tática aí no Flamengo para vocês. Acompanhe até o final do vídeo. Beleza, família? Vamos agora para o resumão aí das 3 partidas. Contra o Palmeiras, River e Atlético Mineiro. Na primeira partida, contra o Palmeiras, ficamos com 55% de posse de bola. Contra o River Plate, 53%. E contra o Atlético Mineiro, 58%. Eu somei e dividi por 3. E a média aí de posse de bola nas 3 partidas foi de 55%. E fiz a mesma coisa nas finalizações, rapaziada. Contra o Palmeiras, tivemos 16 finalizações. Contra o River, 24%. E contra o Atlético Mineiro, 17%. Eu somei tudo e dividi por 3. E no total deu 19. Então a média da tática do Flamengo, 19 finalizações por partida. E agora sim, para encerrar aqui o vídeo da tática do Flamengo, vou mostrar a tática aí de fato para vocês. A formação é aquela formação 4-1, 4-1. Que já tem aí no canal, né? O vídeo que eu fiz no Manchester United. Eu botei essa tática aqui no Flamengo. E essa vai ser a tática no Mengão. Nas instruções da equipe, eu botei o Felipe Luiz como capitão. Mas pode ser o Diego Alves. O batedor de pênaltis é o Gabigol. Nas faltas, eu botei o Everton Ribeiro. E cobrador de escanteio de Arrascaeta. Eu botei eles, que são os melhores. Mas você pode botar qualquer jogador. Na geral e na tática do time, na geral, botei amplidão normal, mentalidade muito ofensivo, ritmo rápido e criatividade aventureiro. No ataque, passes variado, ataques variados, avançados, levar a bola até a área e jogo amplo, jogar cruzamentos. E por último, na defesa, pressão todo campo, desarmes agressivo e linha defensiva normal. Então, essa aí é a tática do Flamengo no Soccer Manager 2022. E essa aí também é a função dos jogadores, que eu esqueci de mostrar para vocês. O time é original, não contratei ninguém. E você pode começar a temporada no Flamengo no Soccer Manager 2022, rapaziada. Então é isso, tropa, chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Fiz aí a tática do Flamengo no SCM 2022. Um empate contra o Palmeiras e duas vitórias contra o River Plate e também contra o Atlético Mineiro. Não é só essa tática aí que vai funcionar na equipe do Flamengo. Você pode testar outras, mas essa vocês viram aí nos amistosos, que foi até bem, né? Então, você sabe que funciona se jogar a temporada toda. E, claro, se você gostou do vídeo, você vai deixar o likezão, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E, claro, também bota aí embaixo nos comentários o próximo time que você quer ver a tática aqui no canal. Então é isso, tropa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto é nóis.